A campanha de consumo consciente desenvolvida no STJ já trouxe benefícios. No primeiro semestre deste ano, o tribunal conseguiu reduzir em média 56% do consumo de material utilizado no trabalho diário. Produzir mais e consumir menos. Essa forma de trabalho no STJ contribuiu para a economia de material. De 2009 a 2015, por exemplo, houve redução de cerca de 47% no consumo de copos descartáveis. É que os servidores estão com as garrafinhas e canecas na mesa de trabalho. Com a adoção de sistemas digitais, o consumo de papel também diminuiu. Se compararmos os dados de 2009 a 2014, é possível verificar uma redução no consumo de mais de 50%. De acordo com o plano de logística socioambiental do STJ, a meta até 2020 é reduzir o consumo de papel em 10% ao ano. Isso significa economia de quase 90 mil reais. O STJ deve economizar este ano meio milhão de reais com a redução no consumo de materiais utilizados. Comparamos o planejado e o consumido de algumas unidades que fizeram o curso logo assim que abriu, em março. E a redução foi da ordem de 56% em média. O resultado positivo se deve à realização do curso de elaboração consciente de pedido de material, idealizado pela assessoria de gestão socioambiental do STJ. O curso é obrigatório para servidores autorizados a fazer o pedido de material, como a servidora Luzia da Penha. Com o curso, você tem um alerta. E aí, por exemplo, agora quando eu for fazer a revisão lá no armário do que está faltando, eu vou fazer com mais critério. Legenda Adriana Zanotto